o vergonho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do youtube beleza que quem fala mais uma visão da trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês a corrigida de ponto muito épica juntamente com o michael cod fala aí michael fala aí pessoal beleza michael aqui começando mais uma aí cara mais uma corridinha aqui com o dato e vai tomar nc de novo tomar nc são forebes estamos aqui também com o dinata gameplay fala aí dinata porra e aí michael e da estamos aqui também o felipe só me sabe rapaziada e temos aqui também o brandon fala e aí brano beleza fala aí galera que corrida doente caralho é para voltar ou para ir cara é para voltar é só para bater e voltar eu acho para bater e voltar velho é caralho eu desci lá para baixo é tipo o carrinho de bate e bate pega pega ah não passei rodando fila da puta olha a droga esse é bem difícil esquecer para cima né o brandon né o madroga tá na frente velho vambora ó porra galera só um totózinho porra já tô em sexto já velho peguei o checkpoint virado um girar ali moleque tô em sete mano nossa senhora peraí 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 filha da mãe vai 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 eu tô em primeiro velho como é que vocês estão em sete mano não sei tanto sacanagem né ah mano caralho é que tem que pegar a mãe aqui das idas e volta vai aqui tá todo mundo bolado no mesmo lugar aqui praticamente mano que eu acabei não 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 ai não não filha da puta porra tem uma parte ali que é chatona tu bate no teto é essa parte é chata pra porra nossa meu cara deu um drift aqui em mim ai eu tava eu já tava em primeiro ali já ah velho caralho tá todo mundo embolado no mesmo lugar ali mano todo mundo embolado no mesmo lugar o problema é essa subida aqui velho essa subida aqui ó chata pra caralho agora foi essa porra agora foi essa porra é cara aqui ó porra eu não achei não velho agora que você falou que eu tomei nota da subida e caí mas eu tava subindo ela de boa tranquilão você cai aqui no do team aqui tem que subir retinho velho tem vamo lá ai essa aqui é chata vem consegui essa porra ó boa ai porra não filha da puta Vai, vai, vai Eita, eu caí Nossa, meu bem Eita, eu caí, velho Caralho, vai, filha da puta Restaura logo, restaura logo Chega de boa ali, velho Porra, que caralho Olha lá, caralho Vai que eu tô em seguida aqui Boguinho nojento Doido da porra Tá em sétimo Daqui a pouco você tá em segundo, velho É os bugs Olha lá, mano Ah, mentira Agora a volta ali é triste, hein A volta aqui é triste Meu Deus do céu, mano Ah, não Calma Calma, filha da puta Agora vai Mas eu tô em terceiro Eu tô em quarto O cara já passou de ré ali Doidão, hein Calma, calma Vai, vai, vai Não dá, velho Eu não consigo fazer Aquela de bater o teto, velho Bater o teto ali, mano Sabe o que quiser Ó Agora foi Vamos lá Os caras estão voltando já, velho Vai, priminha Aí que eu tô em segunda nessa porra Não, Freda Tu vai cair Nossa, que mentira, velho Nossa, velho Onde que tem que cair ali, mano Não, já vi que eu vou tomar em C Vou tomar em C Nessa porra Ah, mano Tem que ir por baixo, Brano É, tá debaixo das rampas lá Que bagulho doido Calma aí, calma aí Corredinha de panto, né O bicho entra em qualquer lugar Ô, moleque Peguei o checkpoint Tô em primeiro, hein Tô em primeiro, hein Eu garrei lá, velho Vocês não vão acreditar nisso, velho Tô em primeiro Eita porra, o carro vai explodir Calma, panto Calma Calma, filho É isso, é isso Não, velho Não bate de lado, não Filha da puta Vai, vai, vai Caralho, tem maluco ali Descendo a milhão ali já, velho Tô em segundo, mano Agora o carro acho que vai Por que o checkpoint Olha aí, que bagulho bufado, velho Quem tá aí, quem tá aqui Calma, vai, vai Tem um caralho aqui que já passou Que pegou o checkpoint É você, Brano? Não Tá no checkpoint do chão? Cala lá, maluco Eu tô em terceiro já, mano Que porra é essa? Vai terceiro Eu tô em terceiro Eu tô em sete Não, mas eu tava em primeirão Olha lá, tô em segundo O cara tá lá na frente já Acho que o cara tá esperando Acabar a corrida Vamo lá, velho Acelerando essa parada aí, tiozão Vamo lá, acelerando essa parada aí, tiozão Opa Pega aqui, boa Faz a volta aí, seu neném Vamo lá Tô no chão Tô no chão Eu também Eu tô em silêncio Vamo... Não, agora no chão Pelo menos até onde eu fui aqui É de boa, tá ligado? É só correr, não tem rampa nenhuma Ah, eu tô em sexta Tem rampa nenhuma, velho Tem rampa nenhuma Eu tô na cola do Felipe aqui Não vai passar não Não sai dessa Vamo ver Vixe, maria O bagulho louco aqui E o Maiko tá onde? Você tá lá em cima ainda, Maiko? O Maiko tá em último Vai chupando, NC Vai chupando, neném, NC E o Maiko é um bosta E o Tio Dato chegou em segundo Vai chupando, NC Não, cria da puta, não O choro é livre O choro é livre O Michael Cocô O cara vê a câmera do trouxa Vai lá Ih, eu não consigo Você tá aí ainda, Maiko? Vai devagar Para de ser louco, velho Para de ser louco Vai devagar Olha o que eu vou ensinar Olha agora a dica A dica do mestre Vai devagar, devagar Não acelera nada Contagem, velho Contagem, contagem Não acelera nada Não acelera nada Contagem, contagem, contagem Ih, eu terminei Caralho O choro é livre O choro é livre, moleque O choro é livre Pode chorar Chora, neném Chora no colo do Tio Dato Fala, eu sou um perdedor Fala que eu quero ouvir Fala 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 Aprendeu comigo Agora que você aprendeu Você é muito bom, velho Então é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo épico Onde o Michael tomou um NC Não esquece de deixar aquele like Favorito Pode dar uma avaliação E na divulgação de todos os canais Que estarão na descrição Queria também agradecer A presença de todo mundo Queria deixar o Michael O pato O pato do Michael Dar seu tchau Fala, Michael Tchau, galera Então é isso Valeu, galera Que dá cauda Tchau Falou Falou, galera É nóis Então é isso, DG Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bonas Gostosas e gordas E o Michael tomou um NC Fui